Ela chegou! Ela chegou de novo, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores e minhas amoras, tudo bom? Você estava com saudade, imagina eu, hein? Imagina eu, meus amores! Gente, eu estava morrendo de saudade de vocês. Eu quero saber como vocês estão. Vocês estão bem, meus amores, minhas amoras? Vocês estão benzinho, então? Eu estava com saudade de vocês! Vem comigo, que hoje eu vou te ensinar, sabe o quê? Vou pegar aqui. Gente, eu vou ensinar como trocar a cápsula de microfone. Vem comigo, que eu vou te mostrar direitinho aqui. Então, vamos lá. O microfone, meus amores, que eu vou apresentar para vocês hoje, é esse microfone aqui, tá? Eu vou ligar ele, já está ligado aqui a minha caixa, aqui onde eu vou testar ele. Aqui a minha caixinha está ligada. O cabinho do microfone aqui, também está ligado, o cabinho do microfone. O outro cabinho que liga o microfone está aqui. Aí eu vou ligar aqui, atrás do meu microfone, que é só de encaixe, tá? Aí, ele não tem botão nenhum aqui, esse microfone, ele não tem botão, ele é retinho. E, ó, já dá para ver, eu aumentei o volume da caixa aqui. Ó, não está saindo, ó, não está saindo nada, tá? Aí, então, o que a gente vai ver aqui nesse microfone? Essa bobina, a gente vai testar a bobina de dentro. Vou abaixar aqui o volume da caixa. Desligar aqui, desconectar o cabo. E vamos verificar a bobina aqui. Eu vou testar essa bobina aqui, que ela tem um fiozinho. Pode ver que isso aqui é um alto-falantezinho, tá? Então, tem um positivo e um negativo. Vamos testar ele. Vou pegar o meu multímetro. Aqui o testezinho, ó, vou focar aqui para vocês poderem ver. Aqui, ó, eu deixei na escala do X1. Aí, vou testar aqui, ó, no fiozinho do positivo. Aproximar aqui para vocês verem, ó. Positivo e o negativo. Olha, eu estou triscando aqui, ó, e não está dando nada. Eu vou triscar aqui, ó. Socorro! Caiu, gente. Agora que não vai prestar a pena. Pois é, meus amores, ó. Triscando aqui, ó. Dá para vocês não ver aqui, ó, que está rodando aqui, ó. Aí, quando eu trisco aqui, ó. Vou colocar mais perto para vocês verem aqui. Aqui, ó, positivo e negativo triscando, ó. Não está nem se mexendo. Mas se eu triscar um no outro, ó, funciona, ó. Quer dizer que essa capsulazinha aqui está podre. Então, como que a gente vai remover ela? Vou apastar isso para cá. Olha só, você está vendo onde que o fio vermelho está? O vermelho é o positivo. Então, para mim, eu não posso esquecer. Então, eu vou marcar. Tem um esmalte, porque eu sou mulher mesmo, mulher usa esmalte. Eu vou marcar. O vermelho é desse lado, para mim não esquecer. Aí, eu vou tirar, com o ferrinho de soldo, eu vou tirar aqui, ó, esses dois fiozinhos. Tiro um. Depois, tiro o outro. Aí, agora, a gente vai remover essa cabeça aqui, ó. Essa cabeça do microfone. Vou fazer assim, bem devagarzinho. Vou girar, ó. Aí, ela vai soltar, ó. Ela vai soltar só esse aqui. O fiozinho vai ficar, tá? Aí, então, essa cabeça aqui, eu já vi que ela não está funcionando. Eu vou colocar uma outra que esteja. Essa aqui. Peguei essa outra aqui, tá? Vou testar para vocês já verem que essa aqui está passando. Está funcionando. Aqui, aqui dentro aqui, ó. Nada mais, nada menos que um alto-falantezinho. Um alto-falantezinho tem o quê? O positivo e o negativo. Tá? Você trisca lá no positivo e negativo, ó. Vai funcionar. Olha lá. Ó. Desculpa, gente. Coloca aqui no multímetro. Vocês vão ver que vai dar, ó. Olha aí. Espera lá se meu teste aqui está uma benção. Olha lá. Coloquei um e outro aqui, ó. Está dando. Vocês estão vendo aí, ó. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa minha capsulazinha está funcionando ali, ó. Funcionando, entendeu? Aí agora eu vou somente soldar aqui no meu microfone. Você, ó. Dá para ver aí, ó. Que essa capsulazinha tem uma abertura aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Ó. Uma aberturazinha desse lado. Ela toda lisinha. Aí chega aqui. Ela tem essa aberturazinha aqui, ó. Essa brechinha. Sabe para que essa brechinha? É para a gente passar os fiozinhos por ela aqui, ó. Para facilitar. A gente vai colocar... Aqui vai encaixar de novo ela. Apertando, deixando o fiozinho nessa aberturazinha aqui. E vamos apertar para encaixar direita aqui essa capa. Tá? Depois da gente colocar... Aí a gente vai fazer o quê? Vamos soldar. Ai, Rose, mas está para onde o teu positivo? Vocês lembram que eu passei o esmalte aqui na outra? Se eu passei desse lado daqui, então quer dizer que ele é meu positivo. Tá? Aí eu vou soldar. Aqui meu positivo era desse lado. Então eu vou soldar aqui meu fiozinho. Positivo. Como já está... Tem solda aqui nele, ó. Já estanhei. Está estanhado já. Aí eu vou só... Colocar meu ferrinho aqui, ó. Soldei o positivo. Soldar o negativo. Tanto faz, tá? Aqui tem... Onde que eu soldar em cima e onde soldar embaixo. Soldei bonitinho. Não tem nada encostando. Agora a gente vai testar esse microfone. Vai colocar essa cabeça dela. Já está toda soldada, está encaixada. Aí a gente vai colocar a capsulazinha. Enrosca. Belezinha. Com cuidado, tá, meus amores? Com cuidado. Enroscou, a gente vai testar essa aqui. Vou mostrar para vocês aqui a caixa. De novo. Está ligadinha. Vou pegar aqui meu cabinho que já estava aqui, ó. Vamos ligar. Aumentar o somzinho que eu tinha abaixado para gravar o vídeo. Eu tinha abaixado aqui. Aí agora a gente vai falar, meus amores, minhas amoras. Olha aí. Está tudo certo. Está vendo aí, meus amores? Está vendo aí? Certinho. Vou só desligar aqui de novo para eu continuar falando. Então, meus amores, é fácil, não é? Remover essa cabeça, esse microfonezinho aqui, ó. Já desliguei ali, abaixei o volume. E é isso aí. Babou o vídeo, meus amores. Babou o vídeo, minhas amoras. Babou. Acabou. É isso aí. E é isso aí, meus amores. Eu tenho que pedir para vocês meus likes, né? Quem sabe? Quem sabe? Eu peço aí a curtida de vocês, os comentários. Se puderem compartilhar, compartilhe para me ajudar. E eu voltei. Eu estava sumidinha aí porque eu estava atrás de uns produtos para poder gravar. Que eu estava sem como gravar. Umas melhorias aí. Tá? Mas aí eu estou na ativa de novo. Voltei. E é isso aí, meus amores. Eu continuo pedindo ajuda de vocês para chegar mais longe, longe. Gratidão vocês, tá? E quem tem seu canalzinho, dá um oi lá para mim. Eu estou indo no canal de todo mundo, viu, gente? Se tem algum canalzinho que eu não fui lá, tá? Fazer uma presença para vocês. Você fala, Rosa, você não foi no meu. Que eu vou lá no seu, tá? Para fazer uma presença lá também. E é isso aí, meus amores. Acabou. Acabou, meus amores, minhas amoras. Beijo no coração de vocês. E tchau. 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 Vamos lá.